E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aqui eu tô trazendo uma coisinha um pouco diferente aqui pra vocês Cada vez mais retardado né, mas tudo bem Bom, hoje eu acordei em pleno sábado, 5 horas da manhã Pra fazer uma viagem de bicicleta com vocês numa estradinha de terra Eu falo assim que eu sou retardado tudo, mas eu curto até Então agora já são quase 7 horas da manhã, eu tô esperando ficar um pouquinho mais claro Ainda não tá 100%, tá um pouquinho escuro, as luzes tão acesas ainda Esperando ficar um pouquinho mais claro, por quê? Porque rapaz, eu não sei se na GoPro vai dar pra ver muito bem Mas mano, dá um medo isso daqui, que vocês não fazem ideia E eu nunca fui pra lá Então tipo, eu vou ir numa estradinha de terra que eu nunca andei na minha vida E escuro É pra pedir pra ser estuprado né Eu vou esperar um pouquinho amanhecer, já tá quase claro E já já partiu fazer uma viagenzinha O máximo que eu consegui andar de bike foi 15km Tipo de casa aqui, já são quase 10km Então o máximo que eu consegui foi de casa aqui e pra ir de volta, sabe? Pra casa Então o máximo que eu andei já foi quase 20km E hoje eu vou tentar andar uns 40km Eu vou tentar andar até aqui, já foi num 10km Vou tentar andar mais uns 10, 10 e pouco na estradinha de terra aí E voltar pra casa, aí vai dar uns 40km Então se der coisa errada, né? Fique esperto pra ligar pro SAMU Brincadeira, se der coisa errada, vocês não vão estar vendo esse vídeo Provavelmente eu já nem vou estar mais aqui Mamãe! Bom galera, então partiu Já deu uma amanhecida boa Eu acho que não vai amanhecer mais que isso Porque tá muita nuvem no céu Então vai ficar um pouco escuro E rapaz, na GoPro não dá pra ver Mas a visão que eu tô tendo aqui das montanhas É lindo demais, mano É lindo demais O ruim e o bom de Marília É que fica em cima de uma montanha Então tipo, o bom é que a gente tem uma visão dessas assim, ó Que é cheia de montanha O ruim É que mano, pra andar de bike em Marília É um cozinho Porque só tem subida, mano É só morro Mas é isso então Vamos pegar a estradinha aqui É E torcer pra dar tudo certo, né? Lembrando vocês que Eu não tenho o equipamento da GoPro De colocar na cintura, sabe? No peito, a câmera Eita porra! Caralho, velho Quase caí já Mano, eu vou cair com uma mão só Tá, vou tentar ir pela marcazinha aqui do carro Lembrando vocês que eu não tenho Equipamento da GoPro Então Vai acontecer que nem quase aconteceu agora De eu cair Vou tentar ficar esperto O bom é que a minha bicicleta O bom é que a minha bicicleta Tem um pneu de MTB Então Ela já é feita pra isso, né? Eu acho Bom, aqui o negócio começa a ficar um pouco mais sério Tem uma divisa, ó Tem como ir pra direita ou pra esquerda Pra esquerda vai pra Dirceu Tá até mostrando ali na placa Se eu seguir reto aqui Eu vou pra Dirceu E se eu descer aqui Eu vou pra onde eu quero Porque eu não sei onde que é Mas É pra onde eu vou Então vamos pra cá, né? Vamos pra direitinha Deixa eu pegar aqui E vamos lá Eu vou meio devagarzinho, galera Gravando Por quê? Porque eu tô com uma mão só Mas depois que eu desligar a câmera Eu vou descer daqui zarpando, velho Mas por enquanto eu vou devagarzinho na manha Qualquer coisa eu freio Que eu tô achando que eu vou cair com a GoPro E eu não quero, não Tá, tem bastante lixo aqui, ó Que sacanagem Ei, rapaziada O bagulho é foda, né? Bom, galera Eu vou tirar Eu vou tirar a GoPro da mão Vou descer sem a GoPro aqui Mas, cara É muito lindo isso daqui Eu fiquei brincando de acordar 5 horas da manhã Mas vale muito a pena De verdade A visão que eu tô tendo aqui Que delícia Até tem uns boizinhos ali Tô falando, mano Não tem coisa que paga isso daqui Só uma bicicleta Você precisa de uma bicicleta Mas é isso, galera Eu vou parar um pouco a GoPro aqui de gravar Vou descer na manha Porque vocês tão vendo Que tem uma curvona ali embaixo E é bem íngreme aqui, né? Então Vou descer sem a GoPro na mão, beleza? Já já eu volto com vocês Rapaz Sabe aquela desidinha que eu acabei de mostrar pra vocês? Quase que eu caí Não aparece muito aí pra vocês Mas, mano, é muito íngreme E eu nunca fiz MTB nem nada na Terra Então Foi um pouco difícil pra mim E tá subindo o carro aqui Bom, aí vocês devem estar pensando Ah, Thiago A pior parte já passou, né? Você quase caiu ali Agora tá tudo bem Cara Olha essa descida aqui A sorte minha é que pelo menos é de cimento, né? Aí pelo menos a bike tem uma aderência melhor Mas é muito íngreme Demais, cara É bem pior que a outra e muito mais longa Pra vocês terem uma ideia O Uno aí que subiu o carro agora Que subiu Teve dificuldade de subir, né? Imagina Uma bike aí Eu tô fudido na volta, velho Na volta eu não vou aguentar não Mas é isso, né? Vamos lá Mano Que foda, velho Eu desci tudo aqui, mano Num pinote Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mano Que louco, velho MTB é muito louco Eu acho que é MTB daqui, né? Apesar que eu desci no cimento, né? Mas, cara Eu desci num pinote, galera Vocês não fazem ideia Quando eu comprar o equipamento da GoPro Eu volto aqui pra gravar pra vocês É muito foda, mano E aqui é a areinha Que é um pouco mofa Opa Opa Tem que ir devagarzinho na manhã aqui Porque eu tô com uma mão só Se eu cair nessas pedras aqui Vai doer Segura Areia mofa aqui é foda Nossa, mano Que delícia descer aquilo lá, velho Nossa, eu queria muito ter o equipamento da GoPro Pra mostrar pra vocês Pra ir é uma delícia, né, mano? Só tem descida, só Só descida Agora eu quero ver pra voltar, velho Pra voltar Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida pra voltar, não Porque eu olhei no Google Maps E lá não mostra, né? Se é muito ingreme ou não Eu não esperava isso Deixa eu largar a bike aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Olha A marcazinha que eu acabei de fazer no chão Mano Aqui tá muito mofo Ó Muito fofinho, ó Eu fui descer esse negócio aqui numa velô Quase Que eu vou pro chão Foi por pouco Eu tô olhando aqui a pista agora Vai ter uma subidona ali, ó Aí fica mais tranquilo pra eu engravar Pelo menos na volta vai ter uma descida, né? Porque depois vai ser sofrida Caraca, tem uma pontezinha ali Nossa, que top Que top e que medo Calma aí Mano Tá muito feia essa ponte Rapaziada, olha isso Olha que... Mano, tem um corrigozinho Que top, véi Deixa eu ver se esse daqui tá firme, né? Bom Acabou de voltar um carro daqui, né? Vocês viram subindo lá Mas, mano Olha que top Nossa Eita porra Caraca, mano Que da hora Nunca tinha vindo pra cá Bom Vamos passar nela, né? Seja O que Deus quiser Vamos lá Na manha Pirulito pão doce Caraca, véi Que medo Olha isso Bom Tudo bem Eu sou meio cagão, né? Foi tranquilo Mas ela tá bem estranha, né, mano? Não tá tão bonitinha a ponte, não Ai Já dei uma cansadinha, véi Teve uma subidinha ali Que pegou um pouquinho Olha os passarinhos Mas aqui já é um pouco plano Aqui já tá tão tranquilo Caraca A sorte que eu tenho que A GoPro tem aquela estabilização dela, né? Essa GoPro nova Pelo menos dá pra me levar na mão Assim, ó Fica um pouco ruim Pra mim E eu acho que pra vocês também Mas Pelo menos dá Não fica tremida Eu acho Bom, galera Já deu um tempinho Desde a A última vez que eu gravei E, cara Já deu uma cansada na ida Que eu tô indo agora ainda, né? Não, não tô voltando Eu vou voltar pelo mesmo lugar E pelo que eu tô vendo na ida Eu tô ferrado na volta, véi Porque Assim, a ida já tá cansando E tem Tem um pouco mais de descida Tem subida Mas tem um pouquinho mais de descida Principalmente lá no início Agora Pra voltar, véi Vai ser a maior parte subida E eu quero ver como que eu vou subir Aquele início lá De bike Que é muito Muito inclinada Mas Nem sei onde eu tô Eu só tô no meio do nada Aqui, ó No meio do nada Tinha umas casinhas ali pra trás Uma chácara Mas E tem umas casinhas Um pouco pra longe Mas Eu não sei onde eu tô, não, véi Eu acho que Tem uma cidadezinha ali Eu acho que é de Irceu Eu acho Não é mais Marília ali Eu tenho quase certeza Fica bem ali, ó Não sei se vai dar pra ver na GoPro Que tá um pouco longe Vai acontecer Olha aí que bonito As arvorezinhas e tal Ó Caraca, muito bonito Bom, galera Outra pontezinha Essa daqui parece que tá um pouquinho mais nova, né Tô zoando O negócio tá Tem até um buraco aqui, véi Acho que eu não vou passar dela não, hein Eu acho que passa carro aqui, véi Não tem perigo Porém Eu tenho medo, véi Tenho medo É um Corregozinho igual da outra ponte Só que um pouquinho menor, né Será que nós passamos? É hora de voltar Vamos ver Vamos passar, né Ah não, cara Tem muito buraco Olha isso Eu não vou passar aqui, não É, galera Eu acho que aqui é hora de voltar Eu não sei exatamente onde a gente tá Enquanto a gente já andou Mas Eu acho que já foi bastante já Vou voltar Eu acho que eu volto com vocês lá no início Naquela subida Porque ali vai ser tenebroso Mas é isso aí Depois eu olho a hora pra vocês, beleza? Bom, galera Acabei agora a trilha Voltei tudo aquilo que eu tinha andado já E uma coisa que eu não tinha percebido Na hora que eu desci É que esse início era um morro, né? Aqui a gente desce um morro Até lá embaixo E cara Eu não tinha pensado na volta Agora imagina eu voltar Carregando uma bike no braço O morro inteiro Agora já são 8h45 Eu saí de casa Era 5h30 Então 6h30 7h30 8h30 Mais 3 horas Andando de bike Ainda tem a volta pra casa Daqui até em casa São mais ou menos Quase 10km Vai mais umas meia hora aí Sei lá Então vai ser mais de 4 horas aí Andando de bike Cara O máximo que eu fiz foi 2 horas Foram 18km Então Bati meu recorde Eu acho Vou olhar depois no Google Maps Mais ou menos Quanto que eu andei Acabou de passar um grupo de Ciclista aí Muito foda Os caras cumprimentaram tudo Eu aqui E eu caí daqui no chão morto Os caras andando de bike Agora tem uma recompensa Por ter andado tudo isso Um pãozão De mortadela Igual o Chaves E é isso então galera Eu vou finalizar o vídeo aqui Comendo um lanchão Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo E fui Rapaz Olha o lanchão mano Monstro